Chato não Depois nós vamos olhar Olha como tanta babosa aqui Isso aqui era onde eu morava, não era o Lúcio Olha Minha avózinha morava Nós vivíamos por aqui, meus amores Olha, tá vendo? Aqui, acho que era pra terminar a casa Mas ninguém terminou Ali tem a de outra mulher que mora E aqui vai os cachorros atrás E ali tem a rabuda, ó Que é a Luciana Eu já disse a ela pra criar um canal Pra ela e ela não quis criar Pra fazer festa Olha o pedrinho boa aqui como é baixinho Tá vendo? Bem baixinho mesmo, tá vendo? E ali fica a pista Como eu disse a vocês Aqui é bom que é beira da pista, tá vendo? Já lá no Cidão Também é mais Mais longe Porque Fica mais Mais distante, né? Vale pegar o Ibu Esse aqui era o que a vó falava Mas o Ibu é doce Doce, doce Ai Paloma é igual um morcego É, já tá subindo-se Ó Ai Me furei Aquela no café Vou que eu mostro tudo, Luciana Olha, nós já tremo bastante e burro Vai, 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 vai Olha a bacia E eu, tá aqui E tem mais Porque nós não estamos mais com paciente não Só tá quente E a menina vai pra escola também, ó Mas na brusa dela ali também Olha como é bonito Olha como é bonito Sabia que muita gente não sabe não, Luciana Que é Ibu Ó Esse aqui é o pequenininho, ó Como é bonitinho, ó É Tem umas meninas mesmo de longe Que elas não sabem Nada mesmo Não sabe Que é de Minas Ó Tá vendo Olha que linda aí Que eu vou tirar aqueles, viu E é isso, meus amores Vou tá fazendo a emenda desses vídeos Porque eu vou fazer pequenininha E depois vou tá emendando Ó Eu estou aqui E a gente está aqui continuando tirando em bu A pista, ó Tirando em bu Ó A pista é bem ali Ó E a ponte Ó, meus amores Aqui é assim Aí ele foi do que a gente tirou de lá Duas bacias A gente já tá tirando de novo aqui, ó Tá vendo Ela foi ali mostrar um fim pra minha tia Aí é assim, meus amores Eu venho pra cá Olha lá no sítio da minha outra tia Eu não fui Porque não tem como, né Porque Eu já venho direto no carro pra cá E se for pra lá Fica mais ruim pra mim É por isso que eu não fui pra lá hoje Mas eu já tinha ido pra lá também, né Ó Esse aqui é em Bucajá, ó Tá vendo Mas não tem, ó Tá miudinho Esse aqui, ó Os em Bucajá é esse É diferente E aqui, ó Nós vamos tirar aqui Desses aqui, ó Tá vendo Ai, meus amores Tô aqui nesse outro A minha prima tá ali, ó Por causa da minha outra prima Eu vim aqui, meus amores Porque eu não tinha vindo ainda Eu tô aqui nesse outro Que é no terreiro, ó Depois eu vou estar mostrando pra vocês Nós estamos tirando aqui Que é bom também é o quê? Aí é aqui, ó Frente da casa da minha tia Daí a casa da minha tia, tá vendo Aqui é muito bom, meus amores E ali É a beira da pista, ó Tá vendo? Ó Ali é a beira da pista É bom aqui Porque a gente vê todos os movimentos E aí Um abraço aí, ó Takes a beira da pista E aí Obrigado.